Vou exibir novamente a nossa lixinha, porque o agrupamento com parênteses, você lembra que eu falei que era também um comando composto e que era uma exceção porque a delimitação dos comandos não é feita com palavras reservadas do shell. Maravilha. Então, estou falando maravilha porque o Guilherme falou que eu posso prosseguir. Então, se ele mandou, está mandado. Todo mundo vai concordar com ele. Então, vamos lá. Os parênteses são uma forma de agrupamento, são o comando composto e não são palavras reservadas do shell. A contraparte dele, em termos de agrupamento, é a chave. Então, eu poderia realizar esse mesmo comando aqui, executar esse mesmo comando, utilizando chaves para delimitar. Só que chaves são palavras reservadas. Seria bom, não sei se o please stop ainda está aí, porque quando eu falo palavra no sentido de palavra, é isso daqui. Esse carácter, mesmo sendo um carácter, está separado dos demais por um operador que separa palavras, no caso aqui poderia ser até grudado com ponto e vírgula, tanto faz, mas visualmente com espaço fica mais interessante. Tem o espaço que separa palavra antes, espaço que separa palavra depois. Então, isso aqui é o que? Palavra. E se é uma palavra, neste caso, o shell, além de ver isso como uma palavra, vai ver como uma palavra reservada, que tem um uso específico no shell. Então, é uma palavra reservada, que é o delimitador também de agrupamento de comandos. Então, aqui eu tenho uma lista de comandos, que foi o que nós fizemos antes, e eu vou colocar a palavra reservada para fechar esse agrupamento. E detalhe, se eu não separar esse comando dessa palavra reservada, a chave vai ser vista como um argumento de eco. Então, eu preciso de um operador para concluir o comando do eco, né? Então, ponto e vírgula aqui, nesse caso, poderia ser o exinho comercial também, tanto faz. O fato é que eu preciso delimitar o fim desse último comando antes de fechar o meu comando composto, o meu agrupamento com chaves. E a diferença entre chaves e os parênteses é que o chaves executa tudo na mesma seção do shell. Não há a criação, não há o início de um subprocesso do shell. Não há um sub-shell. Aqui é tudo na mesma seção. E a prova disso será que var, aqui nesse último comando, passará a ser, de fato, gato. E olha, é gato. E não há qualquer diferença também do best-pid. Observa, best-pid é o mesmo. 4, 8, 0, 5, 3. Lá em cima, antes dessa experiência, com os parênteses, nós tivemos um best-pid diferente no sub-shell. Tá certo? Então, essa é a diferença do agrupamento com chaves para o agrupamento com parênteses. Isso já mata o tópico seguinte.